Ai, cadê meu boné? Ai, que droga, eu não acredito que o Niquinho fez isso, véi. Eu tô indo lá na escola buscar ele, porque ele levou as figurinhas pra escola e tá lá trocando. Acredito nisso, véi. Esse moleque me paga. Natália, deixa eu falar com você. Tá, então me dá um motivo pra eu ir não falar. Tá, deixa eu ver. Galera, acabei de buscar o Niquinho mais cedo na escola, porque a diretora me ligou. E o rapazinho aqui levou a figurinha escondida pra escola e ficou trocando as figurinhas lá na escola. Mais uma vez o moleque aprontou. E aí, Niquinho, qual foi? Por que hoje podia? Hoje é sexta-feira. Tá, mas elas liberaram de você ficar trocando, fazendo rolo de figurinha? Galera, comenta aí, na sua escola pode trocar figurinha? Porque eu não tô acreditando que a escola pode deixar a pessoa trocar figurinha e ficar colando em vez de estudar. Mas é só no final da aula que a gente fez isso. É só no final da aula. Tá, então por que a professora falou trocando figurinha? Eu acho melhor você guardar essa figurinha. Porque, mano, a sua mãe vai embaçar. A sua mãe vai embaçar. Guarda isso agora. É sério. Cara, eu nem sei se eu vou falar pra sua mãe isso, mas o certo era eu falar, viu, Nícolas? Porque como que eu vou falar? Porque se a diretora da escola manda mensagem pra ela, como é que eu vou passar esse pano pra você, parceiro? Já falei que a figurinha é pra gente brincar em casa, gravar. Agora, pô, levar pra escola? Você levou pra quê? Só pra trocar? Eu não sei se eu vou brincar também. Eu coloquei algumas figurinhas. A professora disse que quem quiser brincar... Se eu falar pra sua... Todo mundo tava com cartinha. Todo mundo tava com carta. Se eu falar pra sua mãe, você sabe que provavelmente ela vai arrancar o álbum de você. Não vai deixar você ir lá brigar com isso. Pai, mas todo mundo tinha trazido também. Porque eu dormi no poço. Vamos chegar lá em casa, vamos ver como que sua mãe tá. E vamos ver se a gente conversa com ela sobre isso. Porque eu também não posso esconder isso dela. Porque se a diretora falar com ela no WhatsApp, ligar pra ela, aí tá ferrado eu e você. Certo? E eu não quero tá ferrado com a sua mãe, com o pai. Chegamos aqui. Galera, subi lá. E vamos ver se eu falo com a mãe do gurizinho aqui. O pai, olha que o professor disse que podia... Quietinho, vamos subir. Chegamos. Natália! Natália! Natália, deixa eu falar com você. Não falo, não falo, não falo. Por que não falar? Vai, vai. Antes de você falar, eu quero que a pessoa não vai falar assim. Não, Niquinho, eu tenho que falar. Natália! Oi? Tá, então me dá um motivo pra eu não falar. Tá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que foi? O que foi? O que foi? Nada, não. Nada. Tá bom que você tem alguma coisa muito legal aí. Sabe aquela figurinha da flor que você tava contando com a gente? Sabe o quê? Aquela figurinha da flor que você tava contando com a gente? Sei. Como você conseguiu o Mbappé? Eu trocou o Mbappé. Você trocou? Uhum. Eu tenho o Mbappé. E uma cartinha dourada. Dourada, Niquinho? Vai, o Mbappé é mais do que uma dourada. Ah, mas a dourada você tinha repetido. É. Caraca, por que você não falou isso pra mim? Tava tentando, mas você só tava gritando. Ai, mano. Beleza. Eu não vou contar dessa vez. Cola o Mbappé aí. Vai colar nesse mês? Esse álbum é novo. Ah, você quer completar ele inteiro. Lá no outro você já tem o Mbappé. Galera, ele queria muito o Mbappé. Ele conseguiu, mano. O moleque é rato de rola. Olha isso. E o que você falou pro moleque pra ele te dar o Mbappé? Mano, o moleque falou. Mano, eu tenho o Mbappé repetido aqui. Só se você me dá essa cartinha. Essa cartinha aí douradinha. Vai repetida? Aí a gente bateu lá. Aí a gente bateu lá. Nossa cartinha aí é o Mbappé. Caraca, mano. O Mbappé é de 19. Aqui, ó. Caramba. Galera, comenta aí. Você já tem o Mbappé? Esse é o segundo álbum que o Niquinho tá completando. E ele falou que vai completar ele só fazendo rolo nas cartas repetidas dele. É isso mesmo, ó. É isso mesmo, ó. O Niquinho quer completar um álbum só fazendo isso, mano. Mano, o Niquinho é maluco. Beleza. E aqui? É tudo repetida? Tem algumas? Galera, vou mostrar aqui. Bom, então eu vou mostrar no vídeo aqui pra galera. Se a galera tiver algumas dessas, né, Niquinho? Tem algumas repetidas. A gente pode combinar de trocar com algum escrito. No shopping e tal. Só tem algumas repetidas, ó. Beleza. Eu vou tentar. Tem um Suárez repetido, ó. Esse cara é repetido, ó. Esse cara aqui, ó. Hum, repetido. Galera, então, ó. Eu vou colar ele agora. Cola. Galera, então... Olha como é que eu colo, galera. Eu colo de um jeito que... Que uma propaganda me ensinou, tá ligado? Eu só esqueci o seu nome. Nossa, boa. Esse é o jeito. Você tá ligeiro, hein? Galera, então eu vou colocar aqui e vocês verem se vocês se interessam por alguma carta dessa. E aí, provavelmente, o Niquinho pode combinar de ir no shopping, onde vocês gostam de trocar. E a gente pode levar pra vocês. Tá bom? Pode colar. Ah, se quem não tiver repetida nesse álbum, você sai colando todas. Beleza. Nossa, mano. O time da Belga tem inteiro praticamente aqui, cara. Então, pai. Amanhã eu vou na rua, vou lá na banquinha. Vou tentar ter meu pacotinho só pra abrir pra você ver. Beleza, galera. Vai vendo aí essas cartinhas que a gente tem. Se vocês quiserem, a gente faz rolo. Só vocês pedirem no comentário aí e verem o ponto aí onde vocês gostam de trocar. Mas a gente mora em São Paulo. Niquinho, você aqui é o Gareth Bale, mano. Você só tem repetido ou não colou ele ainda? Eu não tô repetido, não. Vai trocar com o inscrito? Não. Se ele tiver repetido. É, mas não tá repetido. O Gareth Bale só tem uma. Ele é mó raro de vir. Tá. Então eu não vou tocar, não. Então é isso aí, galera. Olha aqui, ó. A pegada. A pegada do Niquinho foi essa agora. É isso. Ó, tem o Pepe também. O Pepe de Portugal. Pepe? É, mano. O que é o Pepe? Você tem o Pepe? Ele é mó raro de vir. Não, hoje eu troquei o Pepe e ele veio. Hoje eu troquei o Pepe. Hoje eu consegui o Pepe porque eu troquei o Pepe. E ele veio. Não, não, não. Sabe o Pepe que eu tô ligando pra escola hoje? Sei. Ah, eu dei pro meu amigo e ele conseguiu uma carta mó rara, pô. Caramba, velho. Mas não era o Pepe. O Pepe. O Pepe eu troquei com o Lucas. O Lucas. Ah, então beleza. O Pepe a gente tem nas cartinhas... Beleza, galera. Comenta aí. Ó, dessa vez eu não vou falar. Mas se tiver reclamação na escola, você já sabe, né? Por favor. Eu não quero ver você ficar arrastando um colégio pra ele estudar. Não é coisa pra ficar fazendo isso, não, tá bom? E pessoal que se assiste a gente. Não vim indo pra escola levar isso aqui, não. Brinca em casa. Falou, galera? Então o vídeo foi esse, galera. O Niquinho conseguiu embaiper o moleque ligeiro, mas eu não vou caguetar ele dessa vez. Vou guardar a segreda, vou passar um pano pra ele. Mas na próxima eu falo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau.